O acidente aéreo que causou a morte do pecuarista Garon Maia Filho e do filho dele, Francisco Veronese Maia, de apenas 11 anos, ganhou um contorno ainda mais grave nesta segunda-feira, 31 de julho, quando apareceu um vídeo em que o pré-adolescente aparece pilotando o avião ao lado do que seria o próprio pai, que bebe cerveja vendo a cena. As imagens rapidamente viralizaram e deram contornos ainda mais graves à situação do acidente aéreo que vitimou os dois em Vilhena, na floresta que divide os estados de Rondônia e Mato Grosso. No vídeo, Francisco Veronese Maia, de apenas 11 anos, aparece segurando o mancho do avião enquanto o pai, bebendo cerveja, dá dicas de o que fazer. Não se sabe ao certo se o vídeo é recente ou antigo, mas foi divulgado logo após o acidente. Na imagem, inclusive, em dado momento, Garon Maia aparece tomando cerveja e comenta a situação. Ele ainda cobre a numeração do avião no painel, para que nenhum pau no rio apareça para reclamar na rede social. Vejam agora todo o vídeo. Nada na frente. Nada na frente, tudo certo. Ok, ok. Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. 600 não, que calma aí. Nossa, que suave! Calma, vamos na varieta, vamos na varieta. Primeiro com a varieta. Vamos na varieta. Vamos na varieta. Vamos na varieta. Longo, ropa. Roda, roda. rolamos. Rio lá. poupa. Boa. Dai, monta a 800 porque está falando. Quando tu civilianes. Poupa. Boa. Tem que trocar porque é melhor ter um fogo com o queijo só Chicão, tudo certo aí? Tudo certo Bora lá Pode voltar as manetes aqui, faz 22 polegadas não essa aqui Potência aí 22 aqui ó Pode voltar, tá muito acelerado O nosso é curto hoje É na rua mesmo né, Chicão? É mesmo? Bora Meu piloto, boa Aí Passageiro pode tomar uma né, Chicão? É mesmo Bora, Fudrico Como é que tá aí? Pra ter isso Trapelo, genelão Tchau